Caraca, o Givaldo é bonitão, hein? Por isso que é... A bonitona ficou com ele, hein? Maior gatão! Muito bem, hein? Muito bem! Uau! Lógico que não, essa esperta! Esperta, essa mulher! Ui, que nojo que me dá dessa... Sandra, deixa que me perdoe! As relações sexuais ocorridas naquele dia foram absolutamente consensuais E não havia possibilidade do Givaldo perceber qualquer tipo de impossibilidade de consentimento Pai da vítima em relação à possível doença psiquiátrica Muito que ele é o auge, Givaldo, velho!